Amigos e amigas de Jaú, sou Arnaldo Jardim, deputado federal, sempre atuando em Jaú, na área da infraestrutura, na área do agro, na área da habitação, aconseguindo verbas para a área da saúde também. Mas eu quero destacar o papel que faz a cidade diferenciado das entidades que nós temos em Jaú. Imaginemos a nossa Jaú sem as entidades que fazem esse trabalho voluntário e anônimo. Quem disso fala e fala bem é o Dargo. O Dargo, candidato a vereador. A sua plataforma é fortalecer as entidades, entidades que cuidam do social, que fazem esse trabalho social. Dargo, parabéns. Você tem toda a razão. Essas entidades precisam ser fortalecidas. Dargo, 23, 323. 23, 323. Junto com o Romão e Cassuzana, que têm o mesmo compromisso. Fortalecer as entidades, fortalecer o social na nossa querida Jaú. Eduardo Romão, 23. Dargo, 23, 323.